Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar aqui com mais informações do Inter Nacional do dia de hoje O dia de hoje foi muito legal para a torcida do Inter e tem várias informações que eu vou trazer hoje, ok? Então não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo E também deixar aqui nos comentários sobre o que você achou desse vídeo Também não esqueça de virar membro do canal, onde você tem direito a vários benefícios Como grupo de WhatsApp ou de Telegram, onde você recebe informações exclusivas do Internacional de forma antecipada e rápida Além de você poder fazer perguntas de qualquer momento do dia sobre contratações do Internacional E você será respondido brevemente Também você fica com o direito de receber bastidores do Internacional que eu não posto em vídeo Até porque eu não posso postar tanta coisa assim de bastidores, ok? Então se você quiser virar membro do canal, clique no botão azul aí embaixo Seja membro e saiba mais No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois jogadores que podem estar saindo do Internacional Sobre um jogador que está no BID do Inter e sobre um volante que está chegando no Internacional Além de eu atualizar com um jogador que acabou se machucando e pode ficar fora por algum tempinho, ok rapaziada? Então vamos para o vídeo Bom, vamos começar no vídeo aqui com o Internacional, né? Que já voltou aos trabalhos pós-derrota contra o Always Ready na Bolívia, né? De dois a zero O Inter já voltou aos trabalhos físicos E já prepara o time para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho Partida válida pela última rodada, né? Contra o Esportivo às 9 horas da noite, ok rapaziada? Então o Internacional deve ter algumas baixas Como o Vitor Cuesta que foi expulso contra o Emoré E a grande novidade de desfalques é o Lucas Ribeiro Que tem um edema no joelho e ele será reavaliado diariamente Então é mais uma baixa no Internacional Então essa zaga aqui deve ser composta de Pedro Henrique e Zé Gabriel Para a desalegria, né? Do povo, ok rapaziada? Bom, mais uma informação no Internacional, né? Agora sobre contra as ações É que tem um jogador no Inter que está no BID Isso mesmo, hoje a 1h50 da tarde Ele acabou de entrar no BID É o Tyson, isso mesmo O Tyson entrou no BID, né? Para a alegria de muitos colorados Ele está chegando No momento que você está vendo esse vídeo Ele até já pode ter chegado 7 horas da noite do dia 22 de abril Ele está chegando em Porto Alegre Não deve ser recebido pela torcida Por motivos de evitar aglomeração, ok rapaziada? Então, o Tyson já chegou Ele deve já treinar na sexta-feira Com o grupo principal E talvez ele consiga ficar à disposição contra o Thatcher Tudo vai depender de como está a mudança dele Da Ucrânia para o Brasil, ok? Mas a tendência certa É que ele consiga jogar contra a Olimpia, né? Que seria na outra terça-feira O Olimpia seria a partida certa Para o Tyson já jogar, ok? Mas contra o Deportivo Thatcher Tem uma chance dele começar jogando Mas a tendência é que ele fique no banco de reservas Até pela condição física Que ele ainda apresenta Apesar de ainda estar jogando no Shakhtar Com o time sub-20 Ele ainda tem alguns problemas físicos Até porque ele ficou toda essa semana sem treinar Resolvendo a mudança dele para a Ucrânia, ok? Então o Tyson vai prestar de um tempinho E talvez ele consiga ficar já no banco de reservas Contra o Deportivo Thatcher Mas ele começa jogando certo É contra a equipe do Olimpia, ok rapaziada? Vamos agora às negociações Bom, vamos agora à notícia sobre chegadas no Internacional O Internacional que não deve fazer grandes reforços, né? Ele deve esperar o meio do ano Principalmente porque ele quer aliviar o fluxo de caixa E muita da verba que o Inter vai receber Deve ocorrer apenas no meio do ano Como venda de jogadores, né? Que eu vou falar logo mais E também premiações de algumas competições Que o Inter deve disputar, ok? Então o Internacional só espera fazer uma grande contratação Assim, um jogador assim, por exemplo Chegaria para jogar apenas no meio do ano Principalmente porque o Inter está numa dívida muito grande E a gestão quer cortar gastos, ok rapaziada? Então o Inter não deve fazer novas contratações de momento Apenas no período de agosto, ok? Mas o Inter deve fazer contratações criativas Como essa que eu acabei de falar, né? Que é o Santiago Cartagena Cartagena, né? Que é um jogador que está vindo de empréstimo do Nacional Deve vir primeiro para o Sub-20 Depois deve subir ao profissional Para ser o tão sonhado camisa 5 Que muitos esperam, ok? Aquele camisa 5 que saiba sair jogando Tem uma boa qualidade defensiva, ofensiva Passe curto, passe longo E espera isso do Cartagena Muito pelo a idade dele Ele é muito jovem E está vindo de graça, né? Se ele não der conta do recado Ele deve voltar ao Nacional do Inter Nem deve comprar ele, ok? Então o Cartagena é o primeiro volante É o primeiro volante que o Internacional Espera ter para o futuro, ok? Como é um projeto a longo prazo Ele deve ser o volante Se der certo, óbvio Se não der certo Ele deve ir embora e vir outro, ok? Mas no momento é isso que o Inter vai fazer Não vai fazer contratações caras Não esperem Ortega Não esperem Velasquez Não esperem Jordi Alcivar Esperem contratações criativas Até porque o Inter não tem dinheiro, ok? Então esse é um negócio muito importante Até porque se o Inter fizer essas contratações Lá no futuro pode acontecer Que nem o Cruzeiro, ok? Então se vocês querem ficar Que nem o Cruzeiro Eu não quero Então eu acho melhor o Inter Começar a fazer contratações criativas Que nem está fazendo agora, ok? Então Santiago Cartagena Cartagena, né? É a primeira contratação do Internacional A primeira contratação criativa, né? O Palácios também foi uma contratação criativa E que pode dar muito certo Agora vamos às saídas de jogadores Bom, agora vamos à última informação aqui do vídeo Sobre saídas no Internacional Primeiro nesta manhã tivemos a informação Que o volante Rodrigo Lindoso Tem sondagens muito avançadas Com o Esporte Recife, né? É um clube que gosta muito de trazer vários volantes E gostaria de contar com o Rodrigo Lindoso Que está assim na lista de dispensas do Internacional Assim como o Marcos Guilherme, né? Ambos os dois jogadores não têm o aval Da comissão técnica do Internacional E devem sair do elenco Mas primeiro, né? Precisam achar um novo clube E o Esporte está assim na briga Com o Rodrigo Lindoso Para tentar essa contratação O Inter não vai dificultar a sua saída O único impasse é o salário que o Lindoso ganha hoje Que seria muito alto hoje Para os padrões do Esporte Recife, né? Hoje ele ganha na casa dos 250 mil mensais E seria muito alto para o Esporte Recife Pagar esse salário, né? Então, se ele conseguisse diminuir essa verba Ou se o Inter conseguisse fazer uma rescisão de contrato E que nem fez com o Wendel Aí sim conseguiria, né? Liberar o Rodrigo Lindoso ao Esporte Recife Mas a tendência, e uma coisa certa É que ele não fica no Internacional Para a próxima temporada Ok, rapaziada? Agora vamos à segunda possível saída No Internacional Que é o jogador Patrick Isso mesmo, né? O Patrick que foi muito falado, né? Nesses últimos dias Pós-derrota contra o Always Ready Por não ter sido utilizado E o Palmeiras tem interesse na sua contratação Assim como eu já falei Há um tempinho, né? Que o Palmeiras teria interesse nessa contratação Valores e, por exemplo Tipo da negociação Como seria? Ainda não sei Estou procurando esta informação Estou apurando Até para eu não falar besteira no vídeo Acabar postando aqui uma fake news Então, Palmeiras apenas tem interesse E vai vir forte no Patrick Quanto? Ainda não sei No vídeo de amanhã Deve sair quais devem ser os valores E o tipo de negociação pelo Patrick, ok? Mas normalmente Não é informação É palpite Normalmente o Palmeiras gosta de fazer uma proposta De entre 2, 3 milhões de euros E sempre dar um ou dois jogadores, né? Então é sempre esse O molde, né? Que o Palmeiras gosta de fazer negócios Mas vamos ver No vídeo de amanhã Eu consigo falar para vocês certinho Sobre quais devem ser as negociações do Inter com o Palmeiras, ok? Bom, rapaziada Então, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se você não for inscrito E também não se esqueça De ativar o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E deixar aqui nos comentários Sobre o que você achou desse vídeo Também não se esqueça De virar membro do canal Onde você tem direito A vários benefícios E agora mais tarde 7h30 da noite Tem live aqui no canal, ok? Então conto com a participação Dos senhores, ok? Então vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!